É interessante notar que esse estudante frequentemente estará na posição de liderança. É também interessante notar que, mesmo aqueles que tomam a decisão de estudar, ainda mantêm uma postura de se comportar como o estudante que não estuda. Aqueles que tiram notas como oito ou nove acabam usando exatamente as mesmas desculpas para não tirar um dez. Técnicas ultrapassadas de estudo. As situações descritas são insatisfatórias para todos os envolvidos. Uma razão ainda mais forte para o mau estudo se relaciona com o modo como abordamos tanto as técnicas de estudo quanto as informações que queremos que as pessoas estudem. Cercamos os estudantes com uma massa confusa de diferentes assuntos ou matérias, exigindo que eles aprendam, lembrem e entendam uma quantidade absurda de material sob nomes como matemática, física, química, biologia, zoologia, botânica, anatomia, fisiologia, sociologia, psicologia, antropologia, filosofia, história, geografia, inglês, português, música, paleontologia e assim por diante, figura 12, 1. Cada um desses assuntos tem sido e ainda é apresentado em uma série de datas, teorias, fatos, nomes e ideias gerais. Isso significa que se faz uma abordagem totalmente equivocada no estudo e na forma como os estudantes lidam e se relacionam com a informação e com o conhecimento que os rodeiam. Nós nos concentramos demais nas informações sobre as áreas separadas do conhecimento. Também despendemos muita energia pedindo às pessoas que nos relatem fatos em uma ordem ou forma pré-estabelecida, como as provas ou trabalhos tradicionais. Essa abordagem também se reflete nas técnicas tradicionais de estudo recomendadas em colégios, universidades, instituições de pós-graduação, livros didáticos e outros instrumentos de estudo que fazem parte deles. Essas técnicas são abordagens padrão nas quais recomenda-se que uma série de passos sejam seguidos para o estudo de qualquer livro. Uma sugestão comum é que um livro razoavelmente difícil deve ser lido pelo menos três vezes para se assegurar uma completa compreensão dele. Mesmo as abordagens mais desenvolvidas tendem a ser comparativamente rígidas e inflexíveis, sistemas simples de padronização a serem repetidos cada vez. Figura 12, 1, na educação tradicional, é dada a informação sobre as diferentes áreas do conhecimento que rodeiam o indivíduo. A informação é simplesmente dada ao estudante e se espera que ele a absorva, aprenda e lembre-se dela o máximo que puder. E óbvio que métodos assim não funcionam com todos os livros a serem estudados. Há uma enorme diferença entre estudar um texto de crítica literária e um de matemática. Para um estudo adequado, é necessária uma técnica que não force a mesma abordagem para diferentes materiais. Primeiro, é necessário começar a trabalhar com saídas individuais. Em vez de bombardear os estudantes com livros, fórmulas e provas, precisamos começar a nos concentrar em ensinar cada pessoa como estudar de forma mais eficiente. Precisamos aprender como nossos olhos trabalham enquanto lemos, como lembramos, como pensamos, como podemos aprender mais efetivamente, como podemos organizar anotações, resolver problemas e, em geral, como podemos usar nossas habilidades da melhor forma, seja qual for o assunto em questão. Figura 12, 2. Figura 12, 2, na nova forma de educação, as ênfases anteriores devem ser revertidas. Em vez de ensinar aos alunos fatos diversos, precisamos primeiro ensiná-los a respeito deles mesmos, como eles podem aprender, pensar, lembrar, criar, resolver problemas etc. Muitos dos problemas aqui citados serão eliminados quando finalmente mudarmos a ênfase nos assuntos para ênfase nos estudantes e mostrar a eles como podem selecionar e entender qualquer informação. Os estudantes estarão equipados para estudar e lembrar qualquer área interessante ou necessária do conhecimento. As coisas não terão de ser ensinadas ou impostas a eles. Os estudantes poderão elencar os assuntos de acordo com o próprio ritmo, recorrendo à ajuda ou supervisão pessoal somente quando acharem necessário. Mais uma vantagem dessa abordagem é o ensino e o aprendizado ficarem muito mais fáceis, mais prazerosos e produtivos. Concentrando-nos nos indivíduos em suas habilidades, vamos finalmente nos colocar a situação do aprendizado na perspectiva correta, o que nos leva a teobo marcar registrada. Teobo marcar registrada. A teobo marcar registrada, técnica de estudo orgânico BUSAM, é baseada na premissa de que você precisa aprender a aprender antes de aprender qualquer outra coisa. Está dividida em duas principais estratégias. 1. Preparação. Dividida em navegação, tempo e quantidade, anotações em 5 minutos, perguntas e objetivos. 2. Aplicação. Dividida em quatro estratégias, visualização geral, pré-visualização, visualização, interna e revisão. É importante notar que, mesmo que os passos principais estejam apresentados em determinada ordem, essa ordem não é de maneira nenhuma essencial e pode ser mudada, subtraída ou adicionada, como exigir o estudo ou a preparação. Você também precisa ler e revisar os capítulos 5, 9 e 10, sobre memória, mapas mentais e leitura dinâmica, respectivamente, para utilizar o programa teobo marcar registrada com efeito máximo. Preparação. A primeira parte do programa é formada pelos seguintes passos. Navegação. Tempo e quantidade. Anotações em 5 minutos. Fazer perguntas e definir objetivos. Navegação. Antes de qualquer coisa, é essencial navegar, isto é, olhar todo o livro, jornal, anotações ou o que você for estudar. A navegação deve ser feita do mesmo jeito que você lê um livro que está pensando em comprar em uma livraria ou em prestar de uma biblioteca. Em outras palavras, casual e rapidamente, passando pelas páginas e tendo a sensação geral do livro, observando a organização e a estrutura, o nível de dificuldade, a proporção de diagramas, ilustrações e textos, resultados, resumos e conclusões. Tempo e quantidade. Esses dois aspectos podem ser observados simultaneamente, pois a teoria de ambos é similar. A primeira coisa a fazer quando for estudar um livro didático é decidir o tempo que será dedicado a isso. Depois, é preciso decidir a meta a ser cumprida naquele período. A razão para insistir nesses passos iniciais não é arbitrária e está apoiada nas descobertas de psicólogos da Gestalt, tendência auto-organizacional. Para testar isso, faça o exercício 16. Os psicólogos da Gestalt descobriram que o cérebro humano tem uma forte tendência a completar coisas. Por isso, a maioria das pessoas nomearão as coisas do exercício 16 como linha reta, cilindro, quadrado, elipse ou oval, linha em zig-zag, círculo, triângulo, onda ou linha curva e retângulo. Na verdade, ó, círculo não é um círculo, mas um círculo quebrado. Muitos, na verdade, veem o círculo quebrado como um círculo. Outros o veem como um círculo quebrado, mas presumem que quem desenhou tensionava completá-lo. Quando estamos estudando, a decisão de tempo e metas que queremos completar nos dá um porto seguro, como um ponto final ou um objetivo. Ainda tem a vantagem de permitir as articulações adequadas, em vez de nos encorajar a vagar de forma mais desconectada. Exercício 16. M. Reconhecimento de formas. Preencha os nomes das formas de cada um dos itens no espaço fornecido. Uma excelente comparação é ouvir um bom palestrante. O bom palestrante, ciente de que vai expor um material difícil, usualmente explicará seus pontos de partida e chegada e, frequentemente, indicará o tempo a ser gasto em cada área da apresentação. A plateia vai achar fácil acompanhar a palestra, pois já sabe quais serão os procedimentos utilizados. É importante definir fisicamente a quantidade de leitura que se vai fazer, colocando grandes marcações no papel no começo e final da seleção. Você pode seguir para frente e para trás na informação dentro da quantidade de texto que você escolher ao trabalhar. Uma vantagem adicional de tomar essas decisões é que o receio do desconhecido é evitado. Se um livro enorme é aberto sem planejamento, o número de páginas que você precisa estudar vai lhe oprimir continuamente. Cada vez que você se sentar para ler, saberá que ainda tem algumas centenas de páginas para terminar e estará estudando sob constante ameaça. Se, por outro lado, você selecionar o número razoável de páginas para o tempo que vai estudar, estará ciente de que a tarefa é fácil e pode certamente ser realizada. É notável a diferença que isso faz tanto para a atitude quanto para a performance. Redação de 5 minutos Depois de decidir a meta a ser cumprida, escreva tudo o que você sabe sobre o assunto mais rápido que puder. Faça isso com um minimapa mental. Não dedique mais que 5 minutos a esse exercício. O propósito do exercício é Melhorar a concentração Eliminar distrações Estabelecer um bom padrão mental Um bom padrão mental significa encher a mente com informações importantes ao invés de informações não importantes. Se você passou 5 minutos procurando informações importantes na memória, estará muito mais ligado à informação do texto do que se não tivesse feito isso, e muito menos propenso a pensar no morango com chantilly que irá comer ou em qualquer outra coisa que poderia estar fazendo. O limite de 5 minutos para o exercício deixa claro que não é necessário um conhecimento completo, a intenção é apenas ativar seu sistema de armazenamento e colocar sua mente na direção correta. Uma questão que pode ser levantada é, o que acontece se eu não souber quase nada sobre o assunto, e se eu souber muito? Se seu conhecimento é grande, os 5 minutos devem servir para lembrar as principais divisões, teorias, nomes e assim por diante. Como sua mente pode passar pelas informações bem mais rápido que sua mão pode escrever, todas as associações menores serão vistas mentalmente. Então, serão, estabelecidos o padrão mental e o direcionamento adequado. Se seu conhecimento sobre o assunto é quase inexistente, os 5 minutos devem servir para lembrar as poucas coisas que você sabe, assim como qualquer outra informação que pareça relacionar-se a ele. Isso, possibilita chegar o mais próximo possível do novo assunto e evitar que você se sinta totalmente perdido, como muitos se sentem nessa situação. A redação de 5 minutos traz o benefício de reunir seus estados presentes imediatos de conhecimento nas áreas de interesse. Desse modo, você poderá se manter muito mais atualizado consigo e verá realmente o que sabe, em vez de ficar em uma posição embaraçosa, a síndrome do está na ponta da língua. Fazer perguntas e estabelecer metas. Depois de estabelecer o nível de conhecimento sobre um assunto, decida o que você quer do livro. Isso, envolve definir as perguntas que você quer que sejam respondidas durante a leitura. Elas devem ser, referir diretamente a seu objetivo. Muitas pessoas gostam de usar uma caneta diferente para essa sessão e acrescentar as questões no mapa mental do seu conhecimento atual. Assim como aquele exercício de fazer anotações sobre o conhecimento no assunto, esse tópico é baseado no princípio de estabelecer padrões mentais adequados. Ele também não deve levar mais de cinco minutos, pois as questões podem ser redefinidas e acrescentadas conforme a leitura progride. Fazer perguntas e estabelecer metas. Uma experiência tradicional para confirmar essa abordagem usa dois grupos de pessoas geralmente semelhantes em termos de idade, educação e repertório. A cada grupo é dado o mesmo texto a ser estudado, e tempo suficiente para ler o material todo. Ao grupo A é dito que será aplicada uma prova e que eles devem estudar para isso. Ao grupo B, que eles serão testados em dois ou três temas principais do material e que devem estudar de acordo com isso. Ambos os grupos são, na verdade, testados sobre o texto todo, uma situação que você consideraria injusta com o grupo A que foi dito que seriam testados apenas os temas principais. Pode-se também pensar que, nessa situação, o segundo grupo se daria melhor nas questões sobre os temas dados a eles, e os do primeiro grupo seriam melhores em outras questões. No final, os dois grupos podem ter uma nota parecida. Para a surpresa de muitos, o segundo grupo não apenas foi melhor nas questões sobre os temas, mas também conseguiu notas finais melhores, o que inclui as melhores para todas as partes do teste. A razão disso é que os temas principais atuam como grandes ganchos nas informações, anexando todo o resto a eles. Em outras palavras, as questões e os objetivos principais funcionaram como centros de associação e ligação, aos quais todas as outras informações se juntaram. O grupo instruído A Aprender Tudo não tinha centros para conectar novas informações e, por causa disso, estava divagando sem fundamentos através da informação. É parecido com uma situação em que são dadas às pessoas tantas escolhas que elas têm dificuldade de decidir, o paradoxo de tentar tudo e não conseguir nada. Fazer perguntas e estabelecer metas pode ser o primeiro passo, tornando-se mais e mais importante à medida que entendemos melhor a teoria por trás delas. Deve ser enfatizado que, quanto mais detalhada for a forma de estabelecer as perguntas e metas, melhor será a sua performance na próxima parte do teobo marcar registrada a aplicação. Aplicação A segunda parte do programa é dividida nos seguintes passos. Visualização geral Pré-visualização Visualização interna Revisão Visualização geral Um fato interessante sobre pessoas que usam livros didáticos ou textos de cursos é que a maioria, quando tem contato com um novo texto, começa a ler da página 1. Não é recomendável começar a estudar um texto a partir da primeira página. E explicarei agora o porquê. Imagine que você é fanático por quebra-cabeças. Um amigo bate a sua porta com uma enorme caixa embrulhada e amarrada com uma fita, diz que é um presente e complementa. É o mais lindo e complexo quebra-cabeças já desenhado pelo homem. Você agradece e, assim que seu amigo vai embora, você decide que, daquele momento em diante, vai se dedicar inteiramente à montagem do quebra-cabeças. Antes de continuar, anote detalhadamente os passos que você seguiria daquele ponto em diante para completar a tarefa. Agora compare suas respostas com as da lista a seguir, compiladas entre as respostas dos meus. 1. Voltar para dentro de casa. 2. Tirar a fita da caixa. 3. Tirar o papel. 4. Jogar fora a fita e o papel. 5. Olhar para a figura de fora da caixa. 6. Ler as instruções, concentrando-se no número de peças e dimensões gerais do quebra-cabeça. 7. Estimar e organizar o tempo necessário para terminar. 8. Planejar paradas e refeições. 9. Achar uma superfície de dimensões apropriadas para o quebra-cabeça. 10. Abrir a caixa. 10. Abrir a caixa. 11. Colocar o conteúdo da caixa em uma superfície ou bandeja separada. 12. Se achar necessário, verificar o número de peças. 13. Virar todas as peças do lado correto. 14. Achar as peças de cantos e lados. 15. Separar as peças por cores. 16. Colocar juntas as peças obviamente simples. 17. Continuar a montar. 18. Deixar as peças difíceis para o final, presumindo que, conforme a figura se completa, torna-se mais clara, e o número de peças usadas aumenta. 18. Logo, a probabilidade de achar os lugares para as peças mais difíceis vai aumentar, pois há mais lugares no contexto em que elas podem se encaixar. 19. Continuar o processo até terminar. 20. Comemorar. 20. Essa história do quebra-cabeça pode ser aplicada diretamente para o estudo. 21. Começar da página 1 é como achar a peça do canto esquerdo inferior e insistir que toda a figura pode ser construída passo a passo, somente a partir daquela peça. 21. O que é essencial em uma abordagem razoável para estudar textos e anotações, especialmente os mais difíceis, e ter uma boa ideia do que está neles antes de se jogar em uma catástrofe de aprendizado. 22. O passo da visualização geral na Theobmarca registrada é desenhado especialmente para essa tarefa e pode ser comparado ao olhar a figura, ler as instruções e achar as peças dos lados e cantos do quebra-cabeça. 23. No contexto do estudo, isso significa que você deve complementar o livro estudado com todo o material que não está no corpo normal do texto, usando seu visual como guia. 24. As áreas do livro a serem cobertas pela visualização geral incluem 25. Resultados 26. Resumos 27. Conclusões 28. Códigos ou textos 29. Glossários 29. Contra-capa 30. Cabeçalhos 30. Datas 31. Itálicos 31. Gráficos 32. Notas de rodapé 33. Estatísticas 32. Tabelas 33. Sumário 33. Notas do autor 33. Ilustrações 33. Palavras em letra maiúscula 34. Fotografias 35. A função desse processo é ter um bom conhecimento das seções gráficas do livro e garantir que você passe por todas as coisas e selecione áreas específicas relativamente compreensíveis. Figura 12, 3. A quantidade de material a ser estudado. Seções a serem cobertas em uma visualização geral. Figura 12, 3. Seções de um texto de estudo a serem cobertas pela visualização geral. Leitura dinâmica é um ótimo instrumento aqui. 35. Consulte o capítulo 10. E extremamente importante notar que, durante a visualização geral, é necessário usar sempre uma caneta, um lápis ou outra forma de guia visual. Isso pode ser explicado melhor por um gráfico. Figura 12, 4. 36. Se os olhos não são guiados, eles irão apenas se fixar brevemente em áreas gerais do gráfico e então o seguirão, deixando somente uma memória visual vaga e causando interferência naquela memória, porque o movimento dos olhos não terá registrado o mesmo padrão que o gráfico possui. Figura 12, 5. Figura 12, 4. Exemplo do padrão de um gráfico a ser estudado. Figura 12, 5. Padrão tradicional formado quando os olhos que estudam o gráfico não são guiados, o que causa uma memória conflitante em relação à forma do gráfico. Com o uso de um guia visual, seus olhos irão se aproximar mais do fluxo do gráfico e sua memória será fortificada por cada um dos seguintes estímulos. Pela própria memória visual. Pela lembrança dos movimentos oculares se aproximando da forma do gráfico. Pela memória do movimento da mão traçando o gráfico, memória sinestésica, veja inteligências múltiplas, capítulo 3. Pela memória visual do ritmo e movimento do traçado. A memorização geral resultante dessa prática é bastante superior à de uma pessoa que lê sem usar um guia visual. É interessante notar que os contadores frequentemente usam canetas para guiar os olhos através e para baixo de colunas e linhas de números. Eles fazem isso naturalmente, pois qualquer movimento ocular rigidamente linear é difícil de ser mantido com o olho sem um guia. Pré-visualização. Prever algo significa isso mesmo. Pré-visualizar, ver antes. Se você permitir que seu cérebro veja o texto todo antes de lê-lo rapidamente, leitura superficial, associada a uma das técnicas de leitura guiada, vai seguir seu caminho por ele de forma mais efetiva quando lê-lo pela segunda vez. O objetivo de pré-visualizar o material antes de ler é o mesmo de quando planejamos um caminho antes de ir de um ponto a outro. E preciso conhecer o terreno e decidir se vai pegar a rota mais longa, a mais bonita ou a mais curta. Deve-se revisar tudo o que se estuda, mas também os meios de comunicação, como detalhes de exames e e-mails. Se feita a revisão corretamente, você vai economizar tempo e agilizar os níveis de leitura e compreensão. Estratégias para uma pré-visualização efetiva. Tenha ciência do que você já sabe antes de começar a ler um livro ou um documento e tenha uma ideia do que quer obter ao lê-lo. Leia primeiro o texto por cima, para descobrir os elementos principais. Se o texto estiver descrevendo algo que você já sabe, anote isso para uma futura referência. Faça anotações efetivas de tudo o que lê, para que possa voltar a elas no futuro e use seu conhecimento anterior para entender a relevância do que está lendo. Durante a pré-visualização, sua concentração deve se voltar para os começos e finais de parágrafos, sessões, capítulos e mesmo textos inteiros, porque a informação tende a estar concentrada nessas partes dos materiais escritos. Se você está estudando um pequeno texto acadêmico ou um complexo livro didático, o resumo, resultados e conclusões devem ser lidos primeiro. Tais sessões frequentemente incluem exatamente a essência concentrada da informação que você procura, permitindo seu acesso a ela sem ter de passar por um material que lhe faria perder tempo. Tendo retirado a essência dessas sessões, certifique-se de que ela realmente resumiu o corpo principal do texto. Na pré-visualização, assim como na visualização geral, concentre-se novamente em áreas especiais, figura 12, 6. A quantidade de material a ser estudado, sessões a serem cobertas pela pré-visualização após a visualização geral, figura 12, 6, sessões a serem cobertas pela pré-visualização após a visualização geral. Novamente, adicione qualquer informação apropriada ou referência em seu mapa mental. Estratégias para o sucesso. Ter um plano de ação, uma estratégia de estudo, é vital. Um exemplo disso é um estudante de Cambridge lutando com um livro de psicologia de 500 páginas. Quando ele chegou à página 450, começou a entrar em desespero, pois a quantidade de informação que estava retendo enquanto tentava chegar ao final do livro era muito grande. Ele estava literalmente começando a se afogar na informação quando já estava muito perto de atingir seu objetivo. Acontece que ele tinha lido o livro todo, começando na primeira página e mesmo perto do fim, ele ainda não sabia sobre o que era o último capítulo. Era um resumo completo de livro. Ele leu o último capítulo e estimou que, se tivesse feito isso no início, teria economizado aproximadamente 70 horas de tempo de leitura, 20 horas de anotações e algumas centenas de horas de preocupação. Tanto na visualização geral quanto na pré-visualização, você deve selecionar e rejeitar conteúdos ativamente. Muitas pessoas ainda se sentem obrigadas a ler tudo de um livro, mesmo que saibam que não é necessariamente relevante para o tema. E muito melhor tratar um livro da maneira como muitas pessoas tratam as palestras. Ou seja, se o palestrante está chato, ignore o que diz e se está dando muitos exemplos, perdendo o foco ou cometendo erros. Selecione, critique, corrija e esqueça, conforme for conveniente. Visualização interna Após a visualização geral e a pré-visualização, e levando em consideração que é necessário mais informação, olhe o material por dentro. Isso envolve preencher aquelas áreas ainda vazias, e pode ser comparado ao preenchimento de um quebra-cabeça, uma vez que os cantos e as áreas mais coloridas foram feitos. Não é necessariamente a leitura principal, pois, em alguns casos, a maioria do material importante terá sido esclarecida nos estágios anteriores. Pulando os bloqueios que fazem tropeçar, deve-se notar na figura 12, 7, que ainda há algumas seções incompletas, mesmo no estágio de visualização interna. Isso ocorre porque é muito melhor seguir adiante quando nos deparamos com pontos particularmente difíceis do que ficar insistindo neles. Há áreas difíceis ou áreas em que o conhecimento não está completo. Figura 12, 7, Sessões cobertas após o término da visualização interna. Conforme você prossegue, adicione as informações relevantes em seu mapa mental. Novamente, a analogia com o quebra-cabeça ajuda aqui. Forçar o cérebro a achar as peças que se conectam à sua parte difícil é uma perda de tempo que só produz tensão, e amassar a peça ou cortá-la com uma tesoura para que caiba, isto é, acreditar ou fingir que entendeu a informação no contexto quando, na verdade, não entendeu, é igualmente inútil. As seções difíceis de um texto didático raramente são essenciais para o que vem adiante, há muitas vantagens em deixá-las para trás. Figura 12, 8. Seção, difícil, figura 12, 8, pular um bloco complicado geralmente possibilita que você volte a ele com mais informação do outro lado. O bloco em si normalmente não é essencial para entender o que o segue. Se você não luta imediatamente com elas, dá ao seu cérebro um intervalo importante em que ele pode trabalhar nela subconscientemente. Muitos de nós já passamos por uma pergunta que não conseguimos responder, mas só de voltar à pergunta mais tarde, a resposta surge e frequentemente parece bastante simples. Se você voltar depois às áreas difíceis, elas podem ser abordadas pelos dois lados. Considerar a área, difícil no contexto, como uma parte difícil de um quebra-cabeça, também aciona a tendência automática do cérebro de preencher os buracos para trabalhar em grande vantagem. Sair das áreas difíceis libera a atenção e o peso mental que geralmente acompanham a abordagem tradicional. O grande salto adiante, olhando o desenvolvimento normal de qualquer disciplina, descobrimos que uma série um tanto regular de pequenos passos logicamente conectados é interrompida por grandes saltos para frente, figura 12, 9. Quem propôs esses novos passos, em muitos casos, foi guiado pela intuição, combinando as funções dos lados esquerdo e direito do cérebro. Galileu e Einstein são exemplos. Quando eles explicavam suas ideias passo a passo, os outros entendiam gradual e progressivamente, alguns no início da explicação e outros quase no fim. Da mesma maneira que são válidos o inovador que pula um enorme número de passos sequenciais e os que primeiro percebem as conclusões do inovador, estudantes que deixam para trás pequenas sessões de estudo vão abrir a criatividade e as habilidades naturais de entendimento uma gama mais vasta de opções. Nova inovação criativa do descobridor. Passos. Únicos. Passos que o inovador precisa. Preencher após ter feito uma descoberta. Desenvolvimento tradicional. Zero presente. Figura 12, 9. O desenvolvimento histórico de ideias e inovações criativas. Revisão. Terminadas a visualização geral, a pré-visualização, a visualização interna e a coleta de informações necessárias para atingir sua meta, responder suas perguntas ou resolver seus problemas, é necessário um estágio de revisão. Para esse estágio, apenas preencha todas as áreas ainda incompletas e reveja aquelas questões que marcou como dignas de nota. Na maioria dos casos, você vai descobrir que não mais de 70% do que foi inicialmente considerado relevante será realmente usado. Notas sobre anotações e marcações. Há duas principais formas de fazer anotações enquanto estudamos. Fazendo notas no próprio texto. Desenvolvendo um mapa mental à medida que se vai estudando, capítulo 9. Anotações que você faz. No livro podem incluir. Sublinhar ou destacar. Pensamentos pessoais gerados pelo texto. Críticas. Material importante ou digno de nota anotado nas margens com uma linha reta. Figura 12 e 10. Linhas laterais curvadas ou em ondas colocadas nas margens para indicar dificuldade ou matérias que não ficaram claras. Figura 12 e 10. Pontos de interrogação em áreas que acha questionáveis. Pontos de exclamação para itens importantes. Seus próprios símbolos e códigos para itens e áreas que estão relacionados com seus objetivos gerais ou específicos. Linha reta para material importante ou digno de nota. Linha curva ou em onda para material difícil ou que não ficou claro. Figura 12 e 10. Marcas laterais usadas em textos. Se o livro não for valioso, você pode fazer marcas de acordo com seu código de cores. Se é um volume raro ou de biblioteca, pode usar adesivos para fazer comentários ou escrever com um lápis muito macio. Se o lápis for macio o suficiente e se você usar uma borracha muito macia, o dano ao livro será menor do que o causado por seus dedos. Quando viram a página, explico como usar mapas mentais para esse estágio no quadro a seguir e no capítulo 9. Fazendo anotações usando mapas mentais. Você descobrirá que fazer mapas mentais na estrutura de um texto ao longo de sua leitura é uma ferramenta muito boa de estudo, muito parecida com formar a figura de um quebra-cabeça colocando peça por peça. Para aprender a desenvolver e desenhar o mapa mental para os diferentes aspectos do estudo, veja o capítulo 9. A vantagem em criar um mapa mental conforme progride em um estudo é que você externaliza e integra um grande número de informações que, de outra maneira, ficariam perdidas no ar. O desenvolvimento de um mapa mental também permite voltar a áreas que você já leu, em vez de ter, de ficar procurando entre as páginas passadas. Ele possibilita, após uma quantidade razoável de estudo básico, ver exatamente onde estão as áreas confusas e onde seu assunto se conecta a outros. Assim, você, fica na situação criativa de poder integrar o conhecimento perceber sua relevância em outras áreas fazer comentários apropriados onde ainda há confusão e debate. Finalmente, o estágio final de seu estudo inclui completar e integrar as anotações do texto com o mapa mental, que atuará como base para o estudo e a revisão. Quando você terminar esse estágio final, deve, como fez o nosso imaginário fanático por quebra-cabeças, comemorar. Pode parecer engraçado, mas é sério. Se você associar o término de tarefas de estudo com comemoração, dá um contexto prazeroso ao estudo e, então, a probabilidade de sucesso de seu estudo é muito maior do que associá-lo a um sentimento de cansaço ou fracasso. Conforme o estudo progride, é aconselhável que você mantenha grandes mapas mentais que resumavam e deem uma visão geral dos galhos principais e das estruturas de suas áreas de estudo. Continuando a revisão Além da revisão, no fim do período de estudo, descrita acima, é essencial um programa continuo de revisão. Esse programa deve ser construído à luz do que você aprendeu sobre memória no capítulo 5. Sabemos que a memória não diminui imediatamente após uma situação de aprendizado, ela aumenta, nivela-se em um nível baixo e, então, despenca, figura 1211. Esse gráfico pode ser usado a seu favor, fazendo revisões exatamente no ponto em que sua memória começa a cair. Uma revisão no momento de maior memória e integração vai manter o ponto alto por mais um ou dois dias, quando você pode revisar novamente. Figura 1211 Gráfico mostrando que a memória aumenta após o aprendizado, antes de cair vertiginosamente. Resumo da Theob Marca Registrada A Theob Marca Registrada não é uma progressão passo a passo, mas uma série de aspectos inter, relacionados de abordagem ao material de estudo e que estão ligados a outros aspectos deste livro. Lembre-se também, que é perfeitamente possível mudar a ordem dos passos, você não precisa usar a ordem dada aqui. A meta a ser cumprida pode ser resolvida antes de se decidir o tempo. A matéria a ser estudada pode ser conhecida antes da quantidade e do tempo serem decididos e, consequentemente, o mapa mental do conhecimento pode ficar pronto antes. As perguntas podem ser feitas no estágio de preparação ou após qualquer estágio posterior. A visualização geral pode ser eliminada para livros em que não seja apropriada, ou repetida algumas vezes se a matéria for matemática ou física. Um estudante achou fácil ler rapidamente quatro capítulos de matemática avançada, 25 vezes por semana, por quatro semanas, usando a técnica da visualização geral, do que brigar com uma fórmula por vez. Ele estava, lógico, se aplicando ao extremo, mas muito efetivamente, isso serve de exemplo para o caso de pular áreas difíceis. A pré-visualização pode ser eliminada ou separada em sessões diferentes. E a visualização interna e a revisão podem ser estendidas ou eliminadas. Em outras palavras, todas as matérias e todos os livros sobre qualquer assunto, podem ser abordados de forma confiante da maneira que você melhor se ajustar. Para cada livro, contudo, você sabe que, sejam quais forem as dificuldades, compreende o suficiente para escolher a abordagem apropriada e necessária. Seu estudo torna-se uma experiência pessoal, interativa, continuamente em mudança e estimulante, em vez de uma tarefa rígida, impessoal, fatigante e onerosa. Também deve-se notar, apesar do grande número de vezes que o livro foi lido, que esse não é o caso. Em contraste, os leitores tradicionais de uma só vez não estão lendo uma só vez, mas lendo muitas vezes. Eles pensam que ler o livro inteiro de uma vez absorvem uma parte da informação após outra. Eles não percebem que suas regressões, retrocessos, releituras de frases difíceis, desorganização geral e esquecimento por causa de uma revisão inadequada resultam na leitura do livro ou capítulo por mais de dez vezes, figura 12 e 13. Figura 12 e 13, o número de vezes que um livro é lido com a técnica tradicional de leitura de uma só vez. A teor marcar registrada, junto da leitura dinâmica, dos mapas mentais, das habilidades de memória e do pensamento criativo que já cobriram o conteúdo do livro, permite acesso fácil e efetivo ao mundo do conhecimento de uma maneira que encoraja seu cérebro a aprender mais e mais facilmente, enquanto apreende uma vasta gama de conhecimento. Você vai se transformar, de um aprendiz relutante, em alguém que vá devorar avidamente livros, textos e manuais, apresentações e seminários. Em seguida, vamos destacar as grandes oportunidades que aguardam aqueles de vocês que a partir de agora vão usar sua mente para consolidar o aprendizado inovador e as técnicas de pensamento que desenvolvi. Essas técnicas vão ajudá-los a ter sucesso no século do cérebro, no milênio da mente e na era da inteligência. Conclusão Pensando no futuro, quando o século XXI, o século do cérebro, e o terceiro milênio, o milênio da mente, chegaram, a raça humana, mesmo sem perceber, entrou no que provavelmente será considerado por futuros historiadores o começo do maior renascimento de todos, e que irá, indiscutivelmente, tornar-se uma característica permanente da evolução humana. Esse renascimento é a era da inteligência. A era da inteligência Nos quarenta anos que se passaram desde que escrevi o use a mente, houve uma explosão mundial no nosso interesse, bem como uma aceleração nas investigações sobre nossa inteligência. A era da inteligência tem sido conduzida por um crescimento explosivo na pesquisa e no interesse global pelo cérebro e por suas extraordinárias capacidades. Também é perceptível o aumento de vezes que o tema é abordado na mídia, especialmente em revistas. Até 1991, nossos registros mostram, nenhuma revista havia estampado o cérebro na capa. A primeira revista a fazer isso, em 1991, foi a Fortune, quando sua matéria de capa proclamou, o poder do cérebro, como o capital intelectual está se tornando o bem norte-americano mais valioso. Em outras palavras, se você quer fazer fortuna, invista em seu cérebro. O artigo da Fortune abriu as portas e milhares de revistas estamparam o cérebro em capas que anteriormente tinham sido dedicadas a vários objetos de desejo físicos e humanos. Aqui estão alguns exemplos. A revista Time, que caiu de amores pelo cérebro, estampando em vinte capas, destacou a criatividade, a memória e a surpreendente descoberta de que a inteligência está intrinsecamente conectada ao modo como o cérebro é nutrido, incluindo a surpreendente revelação de que ele continua a crescer fisicamente se for nutrido de forma apropriada, e se desintegrará, se não for bem nutrido. A nova revista da científica American Mind, publicou uma edição inteira dedicada à criatividade e à inovação. A manchete na capa proclamava, como a genialidade surge dentro de cada um de nós. Ou, seja, a comunidade científica mundial chegou à unânime conclusão de que todo mundo é fundamentalmente brilhante e é nossa responsabilidade nutrir e colher esse brilhantismo. A revista T, Economist falou sobre o assunto com destaque ao contexto cultural e social em um suplemento especial de 2009, chamado Vida Inteligente e em um artigo intitulado A Era da Inteligência em Massa. Revisão, capacidade mental e idade. As velhas convicções estão se desintegrando à luz do conhecimento sobre nós mesmos. Pegue, por exemplo, ideia sobre o modo pelo qual a capacidade mental humana decai com a idade. A forma como uma pessoa faz uma revisão tem uma conexão interessante com as ideias populares sobre o assunto. Acreditamos normalmente que resultados de que, capacidade de lembrar, de ver relações especiais, velocidade perceptual, velocidade de julgamento, indução, relações figurativas, memória associativa, nível intelectual, velocidade intelectual, relações semânticas, raciocínio formal e geral, declinam após um pico dos dezoito. Aos 25 anos, figura CL. A figura CL pode ser válida, mas devemos atentar a dois importantes fatores. O declínio que ocorre durante a vida é um pouco maior que 5% a 10%. Quando considerado em relação à enorme capacidade inerente do cérebro, isso é insignificante. As pessoas que participaram das experiências e produziram esses resultados desencorajadores foram educadas de forma tradicional. Então, na maioria dos casos, não praticaram adequadamente as técnicas de aprendizado, revisão e lembrança. Idade, figura C1, gráfico que mostra os resultados padrão quando medimos aptidões mentais conforme o envelhecimento. Acreditamos que, após atingir um pico entre os dezoito e vinte e cinco anos, o declínio, daí em diante, é lento, mas constante. Olhando para o gráfico da figura CL, é fácil ver que o condicionamento mental esteve em um nível bem baixo por um crescente número de anos, até conseguir atingir seu pico. Em outras palavras, as reais capacidades intelectuais dos indivíduos estiveram congeladas. Não é surpresa, então, que tais mentes sem uso fiquem um pouco piores depois de trinta a quarenta anos de mal, ou nenhum, uso. Na verdade, é surpreendente que elas ainda consigam se sair tão bem. Se, de outro modo, a mente é continuamente usada e sua capacidade é expandida, o efeito no gráfico seria impactante, figura C2. Isso pode ser visto se notarmos idosos que se mantiveram ativos e exploradores em vez de presumir que ficariam piores com o tempo. Com muita frequência, a memória deles é quase total e a capacidade de entender e aprender sobre novas áreas do conhecimento supera em muito daqueles igualmente estusiasmados, mas mais novos e com mentes menos experientes. Quando estudamos a performance da mente humana, erroneamente presume-se que o declínio é natural e inevitável com a idade. Em vez disso, deveríamos olhar mais de perto as pessoas que estão sendo estudadas. As experiências deviam ser feitas para descobrir como sua capacidade mental pode ser maximizada, e não minimizada. Idade Figura C2, gráficos como o da figura C1 são baseados em estatísticas de pessoas ensinadas tradicionalmente. As pessoas tenderiam naturalmente a melhorar sua capacidade com a idade se ensinadas a complementar e nutrir constantemente o funcionamento natural do cérebro. Cada vez mais consideramos positivos os pontos fora da curva. Isto é, pessoas acima de 70, 80 e até 90 anos cujas características determinantes são vitalidade, otimismo, humor, força física, persistência, malícia, entusiasmo, interesse, conhecimento expandido, curiosidade, bondade, memória completa e sensualidade. Algumas características que poderíamos facilmente atribuir a uma criança. A explosão dos jogos de treinamento do cérebro, incluindo aqueles desenvolvidos por gigantes globais como a Nintendo, também aponta para uma consciência global de que a estimulação mental não é restrita pela idade. Na verdade, a convicção agora é de que o cérebro pode permanecer em sua melhor forma, assim como a saúde e a forma física podem ser transformadas com dietas e exercícios. A questão sobre se fazer essas coisas pode restringir ou evitar os efeitos de doenças como a demência e o Alzheimer está sob os olhares críticos de muitas pesquisas atuais. Estamos descobrindo que, se entendermos, cuidarmos e usarmos nossos cérebros da forma para qual foram concebidos, a história de Edvard Huggies poderá se tornar a história de todas as crianças. Olhando para frente, ao chegar ao fim deste livro, seu arsenal mental estará completo e você reequipado com um cérebro de poder extraordinário. Você passou pelos obstáculos ao aprendizado efetivo, pode ler mais rápido que 99% da população e tem uma memória nova, mais potente e mais robusta. Conhece teoria e a aplicação da mais recente ferramenta de pensamento, aprendizado e memória, ou mapa mental, e sabe como funciona a técnica mais poderosa de estudo, teodomarca registrada, e sabe tirar a maior vantagem disso. Para maximizar o potencial incrível de seu cérebro, deixo você com as 10 simples diretrizes para pôr em prática o uso e sua mente. 1. Desenvolva suas múltiplas inteligências, elas incluem inteligência criativa, inteligência pessoal, inteligência social, inteligência ética barra espiritual, inteligência física, inteligência verbal, inteligência matemática, inteligência espacial e inteligência sensorial. Essas múltiplas inteligências, que todos temos, são nosso kit de sobrevivência universal, e são o corpo de sua mente, que pode ficar mais forte, assim como seu corpo físico. 2. Corpo em forma igual cérebro em forma, o velho provérbio mens sana in corpore sano, mente san, corpo san, é verdade. Quando você está com o corpo em forma, vai estar mentalmente mais em forma e vice-versa. Por exemplo, quando você está bem condicionado aeróbicamente, seu cérebro recebe mais e mais sangue, em todos os segundos de sua vida. 3. Mapa mental. O mapa mental é o canivete suíço de seu cérebro. Use-o e seu cérebro estará muito mais realizado, sob controle e feliz. 4. Desenvolva sua memória, sua memória, em muitos aspectos, é o que você é. Pense como seria se, toda a memória fosse tirada de você. Leia livros, navegue na internet, entre em competições de memória, aprenda técnicas e frequente cursos de melhora de memória. Quando fizer isso, sua vida será muito mais divertida e memorável. 5. Pratique esportes mentais, estimule sua memória a curto prazo e turbine-a de longo prazo. Este livro, fala de 5 esportes mentais, memória, leitura dinâmica, ki, criatividade e mapa mental, e você deveria também conhecer mais jogos, como o xadrez e o sudoku, assim como esportes para o cérebro, como quebra-cabeças e jogos de raciocínio. Foi descoberto que tais esportes mentais estimulam muitas áreas do cérebro e reduzem a chance de desenvolver Alzheimer. Seu cérebro é projetado para aprender durante toda a vida. Mantenha-o estimulado, aprendendo assuntos novos e variados e certifique-se de fazer mapas mentais do que você aprender. 6. Alimente sua mente, aqui está um lema simples para ajudar a lembrar disso. BC, BC, MC, MC. L. Significa boa comida, bom cérebro, má comida, mau cérebro. Como seu cérebro é o primeiro receptor da comida que você ingere, tenha certeza de que ela é da mais alta qualidade nutricional. 7. Viva seu objetivo de vida, pessoas com um propósito ou objetivo maior têm mais energia, são mais positivas, têm melhores sistemas imunológicos e vivem mais. Com a ajuda de seus amigos e sua família, defina e coloque em um mapa mental seu objetivo de vida e persiga-o com energia e entusiasmo. 8. Faça paradas regulares, seu cérebro e seu corpo precisam de paradas regulares para se recuperar e absorver o que aconteceu antes. Programe tais paradas, como discutimos no capítulo 4, sejam elas passeios pela natureza, banhos quentes ou sua música favorita, rotineiramente. 9. Procure a solidão às vezes, você precisa de tempo para estar consigo. Isso lhe dá oportunidade para conversas que estão entre as mais importantes que você terá, conversas com você mesmo. Planeje, dar solidão a si mesmo. 10. Nutra-se emocionalmente, o aspecto da solidão é importante, mas muitos estudos científicos mostraram que, quando seu cérebro é alimentado da comida da amizade, afeição e amor, ele floresce e desabrocha. Tenha certeza de dar e receber grandes doses de tudo isso. Chegando ao fim de use sua mente, espero que você perceba que não é o fim, mas o verdadeiro começo. Agora você pode 1. Apreciar a beleza física e a complexidade de seu cérebro. 2. Entender os enormes poderes intelectuais e emocionais do cérebro. 3. Perceber que você consegue absorver informação e gerenciar sua memorização. 4. Permitir que seu cérebro se expresse e se organize sozinho com assuntos mais afinados com o modo como ele funciona, usando as novas técnicas. 5. Ler, estudar, aprender e viver devem, de agora em diante, tornar-se o que eles podem ser, processos agradáveis e fluentes que trazem prazer e realização. 6. Desfrute o prazer de usar sua mente para o resto da vida. Apêndice Recursos Olíne Quem tiver interesse em ler mais ou em cursos sobre os assuntos citados no USE e sua mente pode contatar o autor via Tim Buzan. Lá está o mundo de Tony Buzan. Como você sabe, Tony Buzan é o inventor dos mapas mentais, a mais poderosa ferramenta de pensamento de nosso tempo. Descubra mais sobre o próprio Tony e os poderes de transformação dos mapas mentais, da memória e da leitura dinâmica em www. Tink Buzan Com Software para desenhar mapas mentais, Tink Buzan é a nova empresa que incorpora a Buzan e Tink Buzan Online e a Buzan Organization, com seu Chris Griffiths no comando, nomeado por seu amigo e colega Tony Buzan. Tink Buzan se tornou a casa do Imini Map, sobre o mapa mental e muito mais. Tink Buzan está pronta para levar os mapas mentais a um público ainda maior e melhorar a literatura sobre a mente ao redor do mundo. Tink Buzan Ficou muito contente em indicar Chris Griffiths, seu da Buzan Online, como seu da Tink Buzan, para ajudar a desenvolver e revolucionar essa nova era do pensamento. Combinando o entusiasmo e o talento dos dois times, a visão de Tony sobre mapas mentais irá certamente se fortalecer e crescer mundialmente. Essa poderosa união é refletida pelo novo site da Tink Buzan, www.tinkbuzan.com resultado da visão sobre os mapas mentais e casa de uma enorme gama de produtos. O site hospeda o software original Imini Map, o aplicativo Imini Map para celular e iPad, toda a biblioteca de Tony Buzan e uma muitos cursos e treinamentos, a maioria ministrada pelo próprio Tony. O site é vibrante, flexível e fácil de usar, o registro dos princípios do mapa mental, de criatividade e inovação. Com fácil navegação, cores vibrantes, palavras, chave e dividido em tópicos, o site também oferece uma série de novas páginas feitas para inspirar e motivar. Para ver o novo site, acesse www.tinkbuzan.com. Para ajudar em sua busca por memória, mapa mental, leitura dinâmica, teodomarca registrada e outros estímulos criativos, a seguir estão os sites que se associam a Tony Buzan e seu Festival da Mente, com breves explicações. O Festival da Mente, MMSport of, barra F, e um evento voltado aos cinco esportes mentais, memória, leitura dinâmica, que, criatividade e mapas mentais, acesse www.festivaloftemind.com para mais informações. O primeiro festival aconteceu no Royal Albert Royal, em 1995, e foi organizado por Tony Buzan e Raymond Keene, OB. Desde então, o festival ocorre no Reino Unido, juntamente com o Campeonato Mundial de Memória, em Oxford, e outros países ao redor do mundo incluindo Malásia, China e Bahrein. O interesse do público em todos os esportes de aprendizado mental está crescendo globalmente, então, não é surpresa que o festival seja uma grande atração. Um evento dedicado somente a mapas mentais, com Tony Buzan, lotou Albert Royal, em 2006. Cada um dos esportes mentais tem o próprio conselho para promover, administrar e reconhecer feitos no seu campo de atuação. Conselho Mundial de Esportes de Memória Vorut, Memory, Sports, Consul O conselho é o corpo independente que rege o esporte mental da memória e regula competições ao redor do mundo. Tony Buzan é o presidente do conselho. Você pode acessar o site em www.vorutmemoriesportsconsul.com O Campeonato Mundial de Memória Vorut, Memory, Championships Esta é a grandiosa competição nacional e internacional de memória, em que recordes são batidos continuamente. Por exemplo, no Campeonato de Memória do Reino Unido, em 2007, Benny Predimoré memorizou um só maço de cartas embaralhadas em 26,28 segundos, batendo o recorde mundial anterior, de 31,16 segundos, atingido por Andy Bell. Por anos, memorizar um maço de cartas em um tempo abaixo de 30 segundos foi visto como o equivalente em memória a bater um quilômetro em 2,5 segundos no adetismo. Todos os detalhes do Campeonato Mundial de Memória podem ser encontrados no site www.vorutmemorychampionships.com, com seu mapa mental interativo desenhado pelo Campeão Mundial Pio Chambes com o software da Guzan e Minimap. O Campeonato Escolar de Memória do Reino Unido Desde que foi fundado, em 1991, o Campeonato Mundial de Memória criou um padrão de ouro para memória baseado em dez diferentes disciplinas de memória. Uma versão simplificada foi criada especialmente para competições escolares, baseado em um programa de treinamento para ajudar os professores a ensinar técnicas de memória. Em uma parceria educacional nacional, formada pelo Conselho de Esportes da Memória do Reino Unido, a Inspire Education e a Iniciativa Governamental Nacional AMGER, são ensinadas aos alunos poderosas técnicas mentais que, quando colocadas em prática, podem fornecer a plataforma intelectual para a memorização de quase tudo, instantaneamente. Eles estão divulgando essas técnicas a professores e estudantes nas escolas secundárias, através do Campeonato Escolar de Memória do Reino Unido. Organizado pela Inspire Education e divulgado pelo octacampeão mundial de memória, Dominic Zerubrien, e pelo árbitro-chefe do Campeonato Mundial de Memória, Pio Chambers, o Campeonato Escolar de Memória do Reino Unido foi criado para ajudar jovens a descobrir o esporte mental e desenvolver suas habilidades para auxiliá-los em seus estudos. Estamos criando um modelo no Reino Unido que pode ser repetido ao redor do mundo, com o objetivo de eventualmente estabelecer o Campeonato Mundial Escolar de Memória logo após 2010. Para mais informações, acesse www.showsmemorychampionships.com. Conselho Mundial de Leitura Dinâmica N. Vinhiriel O Conselho foi estabelecido para promover, treinar e reconhecer mundialmente as inovações no campo da leitura dinâmica. Consil B. Além de desenvolver a habilidade de entender grandes quantidades de texto em um curto período, a leitura dinâmica é um dos esportes mentais que pode ser praticado competitivamente. O site do Conselho é www.vorudespedreadingconcil.com. Conselho Mundial de Mapa Mental O Conselho Mundial de Mapa Mental administra e promove o esporte do mapa mental, inventado por Tony Buzan, em 1971, e Live Mapping também oferece o título de Campeão Mundial do Esporte. O atual, Concio, Campeão é Pio Chambers. Visite o site do Conselho em www.vorudesmindmappingconcil.com. Clube Mundial do Cérebro Criado pela Buzan Organizacion, o clube encoraja a formação de clubes do cérebro no mundo. Os clubes existem por muitos anos e trazem com eles mapas mentais, criatividade, aqui, leitura dinâmica e memória. Praticar cada uma dessas disciplinas impacta positivamente as outras. Usar mapas mentais, por exemplo, é bom para a criatividade, pois apresenta ideias de um jeito favorável ao cérebro, que inspira novas ideias. Trabalhar com técnicas de memória faz o cérebro ficar mais capaz em todas as outras áreas, assim como fazer exercícios em uma academia cria músculos e o deixa em boa forma. Os clubes do cérebro, formados em escolas ou universidades, ou dentro de uma organização ou companhia, criam um ambiente propício em que todos os membros dividem o mesmo objetivo, dar ao seu computador de bordo o melhor sistema operacional possível. Centros Mundiais Buzan fornecem Treinadores qualificados em todas essas áreas. Acesse www.thinkbuzan.com e www.vorodbrainclub.com para mais informações. Tebrain Trust 4 A Trust é uma instituição de caridade fundada em 1990 por Tony Buzan com um objetivo, maximizar a habilidade de cada indivíduo para destravar e desenvolver a vasta capacidade do cérebro. Suas atividades incluem a promoção de pesquisas no estudo dos processos de pensamento e a investigação de mecanismos de pensamento, manifestados em aprendizado, entendimento, comunicação, resolução de problemas, criatividade e tomada de decisão. Em 2008, a professora baronesa Susan Grenfielde, CBE, ganhou o Prêmio de Cérebro do Século. Acesse www.brentrust.org.u para mais informações. Academia Internacional de Recordes Mentais Mundiais A academia existe para reconhecer os feitos dos atletas mentais ao redor do mundo. Também serve para arbitrar tentativas de recordes mundiais e conceder certificados de realizações. A academia é vinculada ao Festival Internacional da Mente, que mostra reafisações mentais nos cinco esportes mentais de memória, leitura dinâmica, criatividade, mapa mental e que, para mais informações, acesse www.mentalvurudrecords.com. Conselho Mundial de Criatividade A criatividade é definida por E. Paul Torrance, o decano dos testes criativos. A criatividade é o processo de se tornar sensível a problemas, deficiências, lacunas no conhecimento, elementos faltantes, desarmonias etc., identificando a dificuldade, procurando soluções, tentando adivinhar ou formulando hipóteses sobre as deficiências, testando e retestando hipóteses, possivelmente modificando-as e, finalmente, comunicando os resultados. A criatividade é um dos cinco esportes mentais, junto do mapa mental, da leitura dinâmica, do que e da memória. Todas essas habilidades impactam positivamente as outras e, juntas, podem ajudar qualquer um a ser mais eficiente seja o que for que você escolha fazer. Todos os cinco esportes mentais fazem parte do Festival Internacional da Mente. Acesse www.voroutcreativityconcil.com para mais informações. Conselho Mundial de Ki Ki é um dos cinco esportes mentais. Os outros são mapa mental, criatividade, leitura dinâmica e memória. O Conselho Mundial de Ki pode ser contatado em www.voroutcreativityconcil.com e você pode também testar o seu Ki nesse site. Use Sua Mente vai mudar o modo como você usa sua mente para sempre. Ele traz exercícios para treinar o cérebro, apresentando as técnicas inovadoras de Tony Buzan, que já desenvolveram a mente de algumas das pessoas mais incríveis do mundo. Com mapas mentais e métodos revolucionários, você aprenderá como melhorar a memória, o QL, a criatividade e as habilidades de leitura e estudo, todos os aspectos do poder cerebral. Está pronto para ir muito além de onde você pensou ser possível. Leia-os e sua mente e desenvolva seu cérebro de forma brilhante. Tony Buzan conseguiu, mais uma vez, fazer nossa mente trabalhar melhor. Marquem Blanchard, autor do best-seller O Gerente Minuto. Eu tenho usado as técnicas de Tony Buzan pelos últimos 10 anos e acho que me ajudam muito a escrever meus livros, como ferramenta no processo criativo.